Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, cirurgião especialista das doenças do intestino e nesse vídeo eu vou te dar a solução para você se elevar do excesso de gases ou estufamento, como muitos citam, ou barriga inchada, ou o termo técnico de extensão abdominal. O que você tem que fazer? Aproveite até o final do vídeo, vai ter dicas práticas, simples, que vai mudar a tua vida e os teus conceitos em relação a essas orientações que você recebeu até hoje de muitos médicos e até mesmo aqui em redes sociais. Pessoal, começando, eu quero deixar uma coisa muito clara. Então, todo paciente que chega comigo com essas queixas de gases, ou outro diz, doutor, parece que eu estou grávida, ou outro diz, eu estou sempre eliminando gases, ou diz, eu estou com a barriga sensação que eu estou sempre inchada, com estufamento. Eu sempre digo uma coisa, temos que fazer alguns exames. Eu vou logo citar o que você tem que fazer independente de exames para melhorar, assim, 80% de uma semana para outra. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou médico, que sou muito tradicional em relação a lutar pelo diagnóstico correto. Muitas pessoas chegam comigo e estão tratando para este lado. E eu acabo diagnosticando outra coisa e eu vou para outro lado. Então, por exemplo, distensão abdominal. A pessoa que tem problema de gases, barriga estufada, eu tenho que fazer exames para intolerância à lactose e glúten. Eu tenho que fazer uma ecografia para dar uma olhadinha com essa fígada, vesícula. Muitos pacientes eu tenho que, às vezes, em vez da ecografia, pedir uma tomografia do abdômen total. Muitos pacientes, dependendo da idade e da sintomatologia, eu tenho que fazer comigo uma videocolonoscopia. Outros pacientes que têm estomas de refluxo, disfagia, que é alguma dor para deglutir, eu tenho que pedir uma endoscopia digestiva alta. Eu estou falando em relação a estes exames de início para não ser aquele responsável de dizer que você não tem que procurar um médico, uma especialista. Você tem que ir procurar para não ficar tratando de uma forma inconsequente e, às vezes, você está com alguma patologia. Então, isso aí é muito importante, porque eu tenho sempre uma responsabilidade social com os seguidores que nós temos de pessoas do Brasil e do mundo todo. Que até estão me procurando para pegar as orientações. Mas eu digo, você tem que passar por um médico, por um especialista. Ponto. Pessoal, antes que eu me esqueça, se você puder fazer algo, vou lhe pedir agora. Faz agora para não esquecer. Dá um like. Curta o vídeo agora aqui. É muito importante. O algoritmo do YouTube entende que quando você dá um like, nós conseguimos alcançar muito mais pessoas. O YouTube, ele compartilha, ele entrega muito mais para pessoas do Brasil e do mundo todo. E eu sozinho não consigo distribuir esse vídeo para menos da metade das pessoas, que eu conseguiria com a tua ajuda. Então, clica no curtir, no like aí. E se você não se inscreveu no nosso canal, eu descobri que tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, mas não são inscritos. É gratuito. É um prazer ter você conosco. Clica onde diz se inscrever. Vai aparecer um sininho. Se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizados, ok? Pessoal, vamos lá. Fez os exames, deu tudo ok, tudo tranquilo. Vamos lá. Dicas, papel e caneta, dicas práticas. Em uma semana, a tua vida muda 80% com essas dicas que eu vou te passar. Vamos começar? 600 ml de água de manhã em jejum, em temperatura ambiente. E depois esperar meia hora para tomar o café da manhã. Vocês sabem, e esses vídeos já correram o mundo todo, que eu sou um defensor da água de manhã em jejum. Quem não assistiu o vídeo, digite aí, ó, beber água em jejum, opinião do especialista, ou a surpreendente água de manhã em jejum, ou só se colocar água e o doutor Fernando Lemos escrito, você vai assistir esse vídeo. Tem pessoas me dizendo, doutor, eu odeio a minha vida. Porque não é só a relação com a parte de gases, é melhor uma série de coisas. É inacreditável o que a água de manhã em jejum faz. Mas tem que ser 600 ml, temperatura ambiente, e aguardar 30 minutos para tomar o café da manhã. Isso aí faz aumentar o reflexo gastroecólico, ou seja, o intestino se movimenta. E quando o intestino se movimenta, os gases também se movimentam. E tem pessoas que se queixam de barulhos na barriga, parece que está sempre roncando. Isso tem um nome técnico chamado borborigmas. E esses borborigmas têm a ver com pessoas que têm muitos gases, que não são eliminados. Então vamos lá, anota aí. 600 ml de água de manhã em jejum. Segunda grande dica. 30 minutos de caminhada por dia. Se você não fizer isso, pessoal, para movimentar o teu peristaltismo, tanto gástrico como intestinal, você não vai se livrar dos gases. Tem que ter os 210 minutos de caminhada semana. 30 minutos por dia, multiplica por 7 dias por semana, vai dar o quê? 210 minutos de caminhada por dia. Outra coisa. Tire da sua dieta a lactose. Ah, doutor, eu fiz um exame de sangue e mostrou que eu não sou intolerante à lactose. Mas mesmo assim, quem tem gases tem que retirar. A lactose, ela estufa, ela distende, ela tem efeito pró-inflamatório. Só não esquece o seguinte, né? O pessoal adora dizer para mim, meus pais, assim, doutor, mas eu não tomo leite nem iogurte. E eu digo, e o queijo? E o creme de leite? E o leite françado? E o docinho? E o sorvete? E o chocolate? Tudo tem lactose. Procure produto zero lactose. E se você puder passar uma ou duas semanas do mês, mesmo esses produtos zero lactose, você não consumir. E ficar com produtos vegetais, tipo de amêndoa, de coco, é muito melhor para você que tem problema de gases. E se você for consumir lactose, eu sugiro usar alguma enzima. A base da lactase, que tem em número do mercado, use 15 minutinhos antes, de uma a duas. Se você for consumir grande quantidade de lactose, por exemplo, vai no cotismo de pizza, toma duas. Ah, eu vou comer só um sorvetinho. Toma uma enzima. Mas isso é o que o médico vai te orientar. Vamos continuar com as grandes dicas aqui. Uso de probióticos. Probióticos para poder organizar a flora do intestino, porque a imensa maioria da população mundial vive uma desbiose. O que é desbiose? Tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. E o ideal seria sempre essa inversão. Por que isso? Os alimentos que a gente come, más higienes com a mão, estresse, ansiedade, ingestão de corantes, de frituras, não se desverminar, uma série de fatores que comer alimentos embutidos, uma série de fatores fáceis com que a tua forma intestinal bagunça. E isso aí vieram a gás, pessoal. O pessoal tem muitos probióticos bons e confiáveis no mercado. Vou citar alguns aqui, não tem vínculo com indústria farmacêutica nenhuma. Por exemplo, 20B, Multibi, BIO5, Bifilac, Bidrilac, uma série, como você está me lembrando agora, Tamarine e Probium, uma série, uma infinidade de probióticos. Só que eu sugiro assim, tem que ter mais do que 4 bilhões de colônias para poder ter o primeiro efeito em relação à desbiose, em relação aos teus gases. Porque toda vez que você comprar probióticos, você tem escrito, isso aqui tem 2 bilhões de colônias, então você tem que tomar 2. Ah, esse aqui que comprei tem 20 bilhões. Tranquilo. Esse aqui que comprei tem 5 bilhões de colônias. Ótimo. Perfeito. Vou continuar. Diminui glúten pela metade. O que é glúten, doutor Fernando? Tudo que é farinha. Massa, pão, macarrão. Tudo que tem glúten, glúten faz dar gases. E você está sofrendo, diminui pela metade. Eu não sou aquele médico radical, ah, tira o glúten da tua vida. Ah, não sei que você me diga, que está sofrendo uma vida toda, nada melhor, eu digo para você, tira o glúten. Vai numa nutricionista, que os nutricionistas são expertos, a gente dá umas orientações, o que você pode fazer para substituir glúten, com farinha de amêndolas, outros tipos de farinha, outros tipos de pães, que existem várias alternativas hoje em dia, que não tem glúten. Então, isso aí é algo que faz toda a diferença. Outra coisa, tem que fazer o teu intestino funcionar. Você que tem constipação intestinal, intestino preso, ou você que defeca, nota que nunca consegue esvaziar completamente, você tem que fazer o teu intestino funcionar. Procure um colo proctologista, nós temos vários vídeos aqui, que eu gravei já, sobre como fazer o teu intestino funcionar, e dicas, até dicas de sucos, algumas dicas, uns preparados, que é umas coisas inéditas, que eu criei, até que fizemos um vídeo agora, há pouco tempo, em relação sobre um novo suco, em relação ao funcionamento do intestino, porque sempre que você defeca, você acaba eliminando gases. Então, isso aí, é algo que é inerente da defecação, eliminar gases. Então, por isso que pessoas que defecam mal, vão ter problema com gases. Então, tem que defecar. Outra coisa, pessoal, tira da tua vida, essa história de comer e beber. Comer e bebericar. O estômago não sabe trabalhar com sólido e com líquidos. Tem que tomar líquido 15 minutos antes da refeição, ou 15 minutos depois. Não tome líquido enquanto está comendo. Outra coisa, você não vai melhorar os teus gases, se você não mastigar 5 vezes antes de engolir. Ó, gafada, 5 vezes. Ou comeu alguma coisa, 5 vezes. Para a digestão poder começar na boca. A maioria do povo brasileiro, até mesmo a população mundial, mastiga em média de 2 a 3 vezes antes de engolir. Aí, a digestão começa aonde? No estômago. E tem que começar a digestão aonde? Na boca. Aí, esse processo de digestão começa a ficar extremamente prejudicado. E isso aí acontece o quê? Formação de gases. Não deite 30 minutos, no mínimo, depois que você comer. Essa história de comer, almocei, vai deitar, jantou, vai deitar. Isso é péssimo para a parte de gases. Ok? Outra coisa, sempre acaba a refeição com um pouquinho de fome. Não pode acabar a refeição, já estou satisfeito, me passei um pouco da conta, eu estou cheio, que é um termo popular que usou muito. Isso aí vai sobrecarregar a digestão, vai criar muitos e muitos gases. Essa aqui é uma grande dica. Outra dica, não conversa demais enquanto está comendo. Isso aí causa a erofagia, que é o... tu acaba ingerindo muito gás e isso aí vai prejudicar muito a tua digestão. Tem pacientes que eu tenho que dar enzimas digestivas para melhorar a digestão, melhorar os gás. Tem. Mas na verdade, eu estou falando em relação a alguns hábitos muito simples. Ok? Pessoal, volta esse vídeo, anota item por item. Tem muitos pacientes, meus doutor, 80% da minha vida mudou. Barriga estufada, gás de distanção, com essas dicas. Pessoal, muitos não me seguem também lá no Instagram. Lá é dr.fernandolemos. 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 Se inscreva, dê um like aqui. Não esqueça de te inscrever no nosso canal. Importante, pessoal, vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, para nós podermos beneficiar muitas pessoas que sofrem, porque gás causa dor. Gás é desconforto. Eu tenho pacientes que tiveram já um isolamento social por causa dos gases. Muitas pessoas me dizem, doutor, a minha vida acabou. Eu não aguento mais essa distanção abdominal. Eu tenho vergonha em direção a isso aí. Eu tenho dor. Então, com essas dicas, você pode melhorar a vida de muitas pessoas com o teu compartilhamento. Ok? E até um próximo vídeo.